E aí pessoas, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Pra você que não me conhece, a sua franjapa já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí, beleza? Tô aqui com a minha family. E aí galera, beleza? Meu amorzinho. Gente, como vocês sabem, a gente tá no resort. Então vocês vão me acompanhar hoje aqui, né? Sim. Vamos mostrar um pouquinho. O daily vlog no resort. É, gente, já começa com essa vista aqui, ó. Bonito! Nossa, mas você tá muito iluminada, né? Eu tô? Aham, o sol é o brilho. Entendeu? O lugar traz esse brilho. Nossa, tá bonito mesmo. É um lugar bonito, né? É verdade! Então, gente, a galera tá tudo dormindo ainda. A não ser o Fernando, mas as filhas dele tá dormindo, então acho que ele não vai tomar café da manhã agora. É, eu e o Rabi já tá uns 40 minutos andando aqui. É, porque eu estava arrumando o quarto, lavando uma madeira. E esse aqui, entendeu? Você entendeu, velho? Bom, vamos começar aqui com o lago, né? Que vocês viram só de longe. Agora vamos ver de perto. É, e virou a noite, né? É. Olha a diferença de dia. O Rabi gostou. Você gostou? Mas também... Olha esse barulhinho de água. É, ele tá... Não faz uma paz? Gente, e aqui tem pedalinho também, ó. Tem horário, né? Tá brincado de pedalinho? Acho que sim. Tem que marcar lá na recepção. Tá vendo, ó? Olha lá. Aquele pato lá, gigante. É um pedalinho que você põe... Ah, gente, eu acho que vocês já viram, né? É bem antigo o pedalinho, não é? Todo mundo sabe o que é um pedalinho, ó. Você sabe. Passando por aqui, se liga. Vocês nem repararam, né? O quê? A galinha? A parte de aventura, de esporte. Tá vendo? Tem arborismo com tirolesa, paredão de escalada, passeio de pedalinho, passeio de caiaque, passeio de jardineira. É isso aí, pessoal, ó. De cavalo. Aqui a gente tem o pedalinho, pescaria, caiaque, o jipezinho, paintball. Bicicleta. Bicicleta pra andar. E escalada. E... Como que chama isso? Arborismo. Arborismo, é. Aqui a gente já tem a tirolesa, gente, ó, dá pra ver. Que tiro... Escalada. Tirolesa. Arborismo. Não, não é essa parede que você tá falando? Não. Ali é escalada. É, é, tudo junto, a escalada. O Nando disse que era tirolesa, que aí o cara já foi. A tirolesa é outro que sai de lá até lá. Entendi. Ali embaixo tem um laguinho também que eu vou mostrar pra vocês depois, porque agora eu tô com fome. Não é, velho. Entendeu? E a gente vai comer. Tá difícil chegar lá. Tá. Eu queria mostrar o vulcão. O famoso vulcão. Gente, é o espetáculo da... Deixa eu pegar. Esse atáculo desse, nem se olhar, já pega. Se é ela que tá querendo pegar, só... Não deu nem tempo. Não tem problema. O problema não é pegar. O problema é voltar ele no carrinho depois. Ah, acho que ele é mais atrás. Galera, ó. Esse aqui é o vulcão. Ele tem... Uma, duas, três, quatro, cinco piscinas. Só que assim, gente, eu vou mostrar pra vocês ele à noite. Porque à noite, gente, isso aqui é um espetáculo. Ele já é um espetáculo agora. Mas é que à noite tem luzes, né? Tipo, muito lindo. Chegamos no restaurante... Meu lugar favorito. De todo mundo, gente. Como eu disse, a comida é muito boa. Bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bom? Uh, uh. Uh, uh. Já tá lotado. Pois é, é o nosso povo que me atoram. Pois é, ó. Todo mundo muito bem arrumado. E a gente tá aqui como? Parece que você tava se maquiando. Só maquiagem, não é bem? Vamos lá, então. Gente, ó, que legal. Aqui, a gente chega no restaurante e a gente já reserva a mesa. É, aí todos os dias que a gente ficar aqui, a gente fica com a mesma mesa. É, café da manhã, almoço e janta. Dois pratos. Dois vezes. Não é normal? E às vezes não. Meu Deus, que sonho. Aqui já era pra mim. Croissant de chocolate. Tô com fome. Mas pegou dois pratos, vai também de nozinho o seu prato? Calma, eu tenho um monte de coisa pra pegar ainda. Entendi, você vai nos docinhos, né? A gente tem que aproveitar, né, gente? Com, fala pra mim, como a gente não pega uma fatia húngara? Com? É húngara, achei que era zúngara. Você acredita? Minha vida inteira. É húngara, amor. Olha, fatia húngara. Húngara. Esse bolo tá bonito, hein? Vou nem mexer. Vai que eu estrago. Mano, tem salgadinho. É muita coisa. E na barriga. Vai de Marcele? Vou de Marcele. Marcele? É que Marcele, gente. A Marcele toda vez no café da manhã, ela gosta de comer salgadinho e de salsicha. Ela nem tá aqui pra se proteger. Mano, eu levei um suco. Aí temos aqui o ovo e salsicha, mas eu não quero. Vai ser isso aqui pra mim hoje. Isso é meu, tá? Dá licença, mamãe, por aí. Ela ficou cuidando do neném, gente, pra mim poder gravar pra vocês, né, filha? É um amor, minha filha. Levidinha. Vai lá pegar o seu. É que, gente, o almoço demora depois. Mano, meu Deus. Tá também. Eu gosto muito do café da manhã daqui. Muito fitness. Ô, gente, olha só que legal. O Javi dormiu. Eles trouxeram um versinho pra ele poder dormir aqui no restaurante. Vocês acreditam? E a mamãe improvisou ali, ó. Com a blusa pra tampar a luz do rosto. Gente, agora a Bianca vai... Oi, vem cá, gente. Vai brincar com o pessoal da idade dela, os adolescentes. Aí o Kari já foi. Daqui a pouco eu vou. Daqui a pouco você vai, amor? Da adolescente. Fô, Hernando atrás da plana. Gente, olha que legal esse espaço. A gente vai entrar. Porque a gente sempre teve curiosidade, né? Pra ver como que é. Sempre tá fechado. É uma taverna. Tá fechado? Não, tá aberto. Tá aberto. É tipo uma taverna. Olha que legal! Muitos vinhos! Que legal! Mas aí você reúne um monte de gente aqui. Como que funciona? Eu acho que sim, né? É, uma mesa grande. Será que tem que marcar? Que isso? Aqui, ó. Tá vendo? Tem até numerosos com a dedo. Uhum. Ó, sete, oito. Que legal. Olha a decoração. Baixinho, né? Sim. Quase que eu canso. Sai que lembra esse aqui? Foi da Viking. Verdade. Né? É mesmo. Gostei. Legal e bonito. Aí aqui do lado tem as melhores massagens que eu já fiz na vida. É o spa, gente. A gente já fez aqui, né, amor? Sim. Aí tem o pro, tem uns negócios bem legais ali dentro. Muito bom. Queria. Aqui, gente, ó. Isso aqui faz parte do spa, tá vendo? Eu e o Isis tempo. A gente gravou? Eu não lembro, acho que sim. Acho que a gente gravou aqui. Na ofro que vai espuma, né? Muito bom, né, amor? Gente, muito bom. E outra coisa também, gente, é que eles estão reformando. Eles estão ampliando, né, amor? Sim. Eles vão fazer mais uma piscina. Aqui, ó. Eu acho que não vai ter como nós passar por aqui, galera. Dá pela lateral. Olha só que legal. Nossa, vai ficar top, hein? Olha só. A área nova aqui atrás desse negócio aqui, ó. Perto do vulcão. Já quero vir quando inaugurar. Vamos ter que vir de novo. Pra vir mostrar, né? É, filho? Sim. Tem um boné ali. Pra ele? É, ué, tá do sol. É verde. Pra nada não. Combina com a roupa, né, filho? Eu dei que tem que fazer um... Nossa, agora foi, pai. É pai, tio Pitinha. Ainda não, né, filho? Ainda não. Ainda bem que você tá de short, né? Você pode entrar com ele, graças do Deus. Eu tô pronto pra qualquer hora. Pra qualquer coisa. É isso. Bora, então? Bora. Tá onde? Ué, não era tu que queria andar. Ah, é? Vamos andar, então. É um dinossauro. Tá vendo o dinossauro, filho? Tá vendo o dinossauro. É, filho? Você tá feliz? Olha só quem tá no chiqueirinho. É agora, Fadi. Eu vou papar, pessoal. Né? Feliz esse papar. Olha só. Muito bom, gente. Muito prático. Tipo, tem comida sem tempero, sem sal pra bebezinho. É uma das maiores dificuldades nossas, né? É sair com o bebê e não teve comida com o bebê lá no lugar, entendeu? Quem que acordou agora e vai na pitinha? Tá todo manhoso. Tô todo manhoso porque eu quero andar. Acordo e já quero ir pro mundo. É. Só porque tá no quarto colocando roupa e já tá fazendo manha. É, filho? Vamos na pitinha? Vamos! Estamos indo. Parou de chorar? Lógico, você tem na rua. Pô, o barma dele ia ficar em casa. Olha, virou, cara. Falei igual meu pai. Para. No caso é só pra dormir. Ó, vamos na pitinha, pá. É, vamos lá, pitinha. Finalmente. Quase seis horas da tarde, meu. Será que tá frio? Não, né? Não. Vamos lá, filho? E agora eu faço natação, né? Vamos lá. Meu Deus, meu amor. Meu Deus. Quase um rio. Muita coisa, né? Galera, já saímos da piscina Estamos a caminho da nossa casinha As exposições de casa, né? Sim Enfim, gente, a rabiseira tá aqui, ó Cansou, filho? Olha, eu cansei, pessoal Porque eu nadei muito Se divertiu, né, filho? Nossa, muito Bom, gente, vou finalizar esse vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso dia no resort Deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho aí, beleza? Ativa o sininho mesmo porque vai ter mais vídeos pra gente aqui, né? Vai ter mais Vai ter mais Então, ativa, porque? Porque tem bastante coisa pra vocês verem aqui ainda, tá bom? Beijo! Beijo!